Esse país pode, quando veio a HN1 em 2000 e não sei quanto aí, eu era presidente da república, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros em 3 meses. Esse país tem um sistema de saúde que sabe fazer isso. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista, não era petista. Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária deste país. Não teve nada a ver com o PT, ele era super partidário, ele era humanista. Cadê o Zé Gotinha? Acabou. Então, eu queria que vocês meditassem. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um safarrão, um safarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido.